O novo Código de Processo Civil trouxe diversas mudanças e novidades relacionadas aos recursos. No Saber Direito desta semana você aprende o que o texto traz sobre repercussão geral, demandas repetitivas, agravo de instrumentos, apelação e muito mais. O convidado é o professor, doutor e especialista em Direito Processual, Charly Teixeira Chaves. Saber Direito. Estamos na nossa terceira aula. Na última aula nós falamos sobre princípios. Meu nome é Charly Teixeira Chaves, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na última aula nós falamos sobre os princípios e a importância dos princípios para o recurso. Foi extremamente importante visualizar e entender cada um deles. falamos do princípio da complementariedade que é adotado no nosso PC. E nele a gente poder visualizar que se os embargos de declaração modificar a decisão e se a pessoa interpor um recurso de apelação, por exemplo, dentro do prazo dos embargos de declaração, porque aí nós poderíamos pensar o seguinte, interpôs os embargos de declaração no prazo de cinco dias, uma das partes e a outra parte interpôs o quê? Uma apelação dentro do prazo, usou o prazo de dois dias, um dia. E se a decisão dos embargos modificar a decisão, a sentença, surge a ideia da complementariedade. Ora, porque o meu recurso de apelação foi para aquela sentença. Se essa sentença foi modificada pelo embargo de declaração interposto pela outra parte, lógico que eu tenho que ter o objetivo de complementar a minha apelação, porque a sentença não é a mesma, diante disso, o novo CPC vai permitir a complementariedade. E isso é extremamente importante. Nesse tópico, a gente vai falar agora um pouco sobre o recurso de apelação. O recurso de apelação é muito importante, porque ele tem como objetivo tratar de decisão o quê? Que encerra o processo com ou sem resolução do mérito, que não é afeto à decisão de agravo de instrumento de acordo com o novo CPC. Então, a apelação do novo CPC, ele amplia a sua utilização justamente porque as decisões interlocutórias, as decisões interlocutórias que não são mais cabíveis ou passíveis do agravo retido, porque o agravo retido foi eliminado, ele é matéria agora da apelação. Então, a apelação agora pode ser utilizada como argumento de decisão interlocutória, que não seja alvo do agravo de instrumento. Lembrando que o novo CPC, que o agravo de instrumento, elencou um rol taxativo. Então, não é da competência da apelação. Mas, daquelas decisões interlocutórias, decisões que não estão roladas de forma taxativa no novo CPC, poderá ser discutida nas razões e contra-razões da apelação. A apelação em si, ela não teve uma mudança drástica. Ela mantém toda a sua estrutura. Ela mantém toda, praticamente, sua estrutura. O que inovou foi justamente a possibilidade, na apelação, de também obter efeito suspensivo. Efeito suspensivo naquelas situações antes não almejado pela lei. Ora, toda vez que a parte entender que a decisão pode ter um provimento no tribunal, ou seja, é claro que o tribunal vai reverter a decisão, então poderá ser solicitado os efeitos suspensivos. Bem como também quando causar dano, risco ou grave, ameaça para a respectiva parte. Então, o conteúdo da decisão utilizada, o efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo? É justamente para suspender a eficácia da decisão. O que é suspender a eficácia da decisão? Ora, toda vez que eu interponho um recurso, ele tem dois efeitos. Efeito devolutivo e efeito suspensivo. O efeito devolutivo, ele impede o quê? O trânsito julgado da matéria. E devolve a matéria para que o tribunal venha julgar. O efeito suspensivo, ele impede o quê? A execução provisória ou o cumprimento da sentença provisória. Ou seja, impede os efeitos da decisão. Então, esse é o principal objetivo do efeito suspensivo. O novo CPC mantém a retratação da apelação. O que seria a retratação da apelação? Ora, não é toda decisão da apelação que tem retratação. Em regra, quando o julgador profere a sentença e o publica, encerra a sua atividade jurisdicional. Não podendo se retratar. Porém, já existia a figura da retratação quando a matéria for sem resolução do mérito. Quando, por exemplo, foi inépcia da inicial, caberia a apelação. E dessa apelação, antes falavam em 48 horas. Antes falavam em 48 horas. Ou seja, o CPC de 73 dava o prazo de 48 horas. O que o novo CPC fez? O novo CPC fez simplesmente a mudança do prazo. Permitiu ainda a apelação nas mesmas... Permitiu a apelação e a retratação nas mesmas condições do CPC de 73. Mais ainda. E mudou o prazo para 5 dias. Pelo visto, o legislador tentou acabar com aquele prazo de horas. Trabalhando apenas dois prazos. 15 dias e 5 dias. Então, essa é uma das modificações do novo CPC. Colocou e admitiu a retratação para as decisões que sem resolução do mérito. No caso, por exemplo, da inépcia da inicial. Permitindo, assim, que o juiz que prolatou a decisão venha se retratar dentro do prazo de 5 dias. Ou seja, um juiz de retratação. Lembrando que a apelação em regra, tirando essa hipótese que nós acabamos de demonstrar, não cabe retratação. Pedidos múltiplos. O novo CPC ainda mantém a ideia dos pedidos múltiplos. Ou seja, a ideia de que quando tiver mais de um pedido e um dos pedidos não for analisado na sua interesa, ainda é possível o tribunal reanalisar esses pedidos. Isso está expresso no artigo 1013, no seu parágrafo 1º, que ele assim estabelece. Serão, porém, objeto da preciação do julgamento pelo tribunal. Todas as questões suscitadas e discutidas no processo. Ainda que não tenha sido solucionada, desde que relativa ao capítulo impugnado. Então, nós temos a situação dos pedidos múltiplos. Esses pedidos múltiplos se permitem que o tribunal venha a conhecer, mesmo quando o tribunal juiz não analisa na sua integralidade todos os pedidos. Situação interessante é justamente a questão da causa madura, ou chamada efeito translativo. Matéria polêmica que era prevista no artigo 515 do seu parágrafo 3º do CPC de 73. E que o novo CPC mantenha essa matéria e trabalha ela um pouco de forma diferente. O que seria a causa madura? Ora, quando a matéria era totalmente de direito, e aí havia um recurso, e, por exemplo, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito. O que é extinguir o processo sem resolução do mérito? Ele não enfrenta o mérito. Por alguma das ausências de condições de ação, pressupostos possuídos associacionais, o juiz entender que a matéria não poderia prosperar. Então, ele encerra o processo sem resolução do mérito. Então, ele não enfrenta o mérito. Dessa matéria, cabe o quê? Apelação. O que é a causa madura? A causa madura, basicamente, é justamente quando o tribunal verifica que a matéria é unicamente exclusiva de direito. Ele reconhece a possibilidade do próprio tribunal, ao invés de reconhecer e devolver o processo para o juiz, e aí alguns vão falar em supressão de instância ou não, e ao invés de reconhecer que a matéria é alvo e deve ser discutida, e ao invés de devolver para o juiz, o próprio tribunal julga. Então, o tribunal não devolve a matéria para o juiz, ou como de costume deveria ser. O novo CPC vai trabalhar também o efeito translativo da causa de madura. E aí ele amplia o rol, ele trabalha a mesma hipótese da situação que não resolve o mérito, ou seja, toda sentença do juiz que não resolveu o mérito, então o juiz não enfrentou o mérito, poderá ser discutida na apelação. E o tribunal terá autonomia de resolver aquele processo sem devolver para o juiz, e sem devolver a atribuição do juiz de rediscutir a matéria. É justamente dar uma ideia de efetividade, dar uma ideia... Ora, a matéria é de direito. O problema maior disso tudo é a discussão da supressão de instância e a eliminação de uma fase recursal. Ora, se fosse devolvido para o juiz, o juiz, ao sentenciar essa matéria por ordem do tribunal, teria o recurso de apelação novamente, o que não acontece quando o próprio tribunal já julga essa matéria. Essa é uma polêmica que já existia no Código de 73 e que se mantém no Código de 1915, ou seja, 2015, o Código de 2015, ele mantém essa julgamento de causa madura e traz também consigo toda essa discussão jurídica sobre suas repercussões negativas e também positivas. Há também a questão da causa madura para decretar nulidade de sentença quando ela não atende os pedidos ou quando os pedidos forem incongruentes. Ora, permite, no caso aqui, quando os pedidos não forem atacados na sua integralidade. Repita, se a matéria for exclusivamente de direito, o tribunal decidir citra, ultra ou extrapetita, melhor falando, juiz decidido além do pedido, aquém do pedido ou fora do pedido, poderá, em um recurso de apelação, o tribunal já resolver o mérito. Então, nós temos aqui uma possibilidade do tribunal já equacionar o pedido, já que o pedido delimita a atividade judicial, já que o pedido que vai delimitar o alvo e o escopo da atuação jurisdicional, o próprio tribunal, quando tiver um recurso de uma decisão de juiz, ele já pode resolver o pedido sem devolver para o respectivo juiz. Então, é um avanço. Esse avanço aqui é justamente ligado à ideia de agilidade. O objetivo primordial, ao permitir que o tribunal não devolva a matéria ao juiz, é justamente para alcançar uma rapidez, e essa rapidez, logicamente, se dá no resultado do tribunal. Uma situação interessante é o julgamento do mérito quando reconhece a decadência da prescrição. Ora, a ideia central é que, se reconheceu a decadência da prescrição, ela faz coisa julgada, ela resolve o processo com resolução do mérito. A ideia principal é que não precisaria entrar no fundamento do mérito. E aí, o novo código vai estabelecer o seguinte, ora, no artigo 1013, parágrafo 4, ele vai falar o seguinte, quando reformar a sentença que reconhecer a decadência da prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juiz de primeiro grau. Isso é muito interessante. O juiz, ou melhor, o tribunal, mesmo reconhecendo a prescrição e a decadência, ele tem que entrar no mérito, resolver o mérito, e após isso reconhecer o que é a prescrição e a decadência. E mais ainda, evitar a devolução da matéria para o juiz, para poder ter o que? Uma rapidez no julgamento. Isso é uma ideia mantida no novo CPC. A apelação agrega a técnica de julgamento, ou também conhecida como inversão de resultado. Essa técnica de julgamento ou inversão de resultado, nada mais é do que a essência da ideia dos embargos infringentes. apelação, então, ela acaba aderindo uma regra de um recurso específico do código 73, que é os embargos infringentes, que é eliminado no novo código. O novo código, o novo código, então, transforma o embargo infringente em uma técnica de inversão de resultado. O que seria essa técnica de inversão de resultado? Toda vez que a decisão for majoritária, toda vez que a decisão não for unânime, o que é isso? Ora, eu tenho uma decisão do juiz monocrático, recorro através de uma apelação, e vai para uma respectiva Câmara. Essa Câmara tem uma composição de cinco desembargadores, e pelo critério de sorteio, alternância e distribuição, são escolhidos apenas três desembargadores, sendo que um deles vai ser o quê? O relator. O que acontece? Se a decisão for majoritária, o que é isso? Se dois desembargadores votarem em um sentido, e um desembargador votar em outro sentido, ou seja, é uma decisão que não é majoritária, caberá essa técnica. Essa técnica se assemelha muito à utilização dos embargos infringentes. O novo CPC eliminou os embargos infringentes, mas vai adotar a técnica dos embargos infringentes. Ou melhor, eliminou o recurso, mas transformou em técnica. Possibilitando, assim, o resultado de dois a um, tentar converter a inversão do resultado. O novo CPC vai utilizar na possibilidade de inversão do resultado inicial. O que é isso? É o nome dado pelo novo CPC. Ao invés de chamar em embargos infringentes, ele vai falar, e vai colocar de forma literalmente como possibilidade de inversão do resultado inicial. O que é isso? O resultado minoritário poderá se transformar em resultado o quê? Majoritário. De qual forma? Eu só tenho o quê? Dois embargadores aqui e um desembargador no total três. Lembra dos dois faltantes? A composição não é formada por cinco? Então, vamos chamar os demais desembargadores e aí a ideia é tentar transformar a decisão minoritária em majoritária. Mas nada, nada impede que esses desembargadores votem não pelo resultado da decisão minoritária, mas sim pela majoritária. Ou até esse que votou modifica sua decisão. Então, a técnica dos embargos infringentes é utilizada agora como, ou melhor falando, os embargos infringentes é utilizado como técnica. E aí, a apelação acaba abarcando os resultados de transformar uma decisão minoritária em majoritária. Diante disso, vamos falar agora um pouco sobre os embargos de declaração. Os embargos de declaração, ele teve algumas modificações interessantes. Primeiro, deixou-se claro no novo CPC que os embargos de declaração interrompem o prazo. O que é interromper o prazo? Interromper o prazo é simplesmente zerar contágio do prazo respectivo. Ao interpor os embargos de declaração, o objetivo dele é aclarar uma decisão, tentar transformar aquela decisão de forma clara. Sempre que uma decisão tiver omissão, obscuridade e contradição. Os embargos de declaração, então, ele interrompe o prazo, ele zera a contágio do prazo para o outro recurso respectivo. Então, os embargos de declaração, ele ficou claro que ele simplesmente interrompe, mas não suspende seus efeitos. Os embargos de declaração não têm poder de suspender, apenas devolvem a matéria. Inovação do CPC coloca que os embargos de declaração também podem ter o efeito suspensivo, de suspender a eficácia da decisão. O efeito suspensivo aqui dos embargos de declaração pode conseguir da seguinte forma, desde que a parte interessada demonstre que há um provimento do recurso, ou que o recurso, perante a morosidade, poderia causar dano irreparável ou de difícil reparação. Os embargos de declaração, qual que é a finalidade dele? É tentar aclarar uma decisão que tem omissão, obscuridade e contradição. Uma decisão que tem omissão, o novo CPC vai trabalhar muito a ideia da obrigatoriedade, da fundamentação das decisões jurisdicionais. Ora, a ideia de omissão está ligada justamente à ideia de que uma decisão não é fundamentada. Fundamentada em que sentido? Aquilo que foi colocado e estipulado pela respectiva parte, não foi aclarada pelo julgador. Ora, hoje o novo CPC vai trabalhar muito forte a ideia de que o julgador deve passar por todas as teses defensivas, tanto das duas respectivas partes. Então, o desembargo de declaração vai ser o recurso para policiar a fundamentação das decisões. O desembargo de declaração, além de utilizar o mecanismo de omissão, também se presta para verificar quando a decisão não é fundamentada. O novo CPC vai colocar que não considera uma decisão fundamentada. Toda vez que a decisão não se considera fundamentada, toda vez que ela simplesmente reproduz teor de lei. Isso não é uma fundamentação. Ou mais ainda, simplesmente ele coloca apenas entendimento jurisprudencial de uma jurisprudência dominante. Ele tem que fazer um articulado. Então, não se considera apenas fundamentada a decisão, reprodução de dispositivo de lei. Então, o desembargo de declaração também vai se prestar para essa finalidade. Se prestando para essa finalidade, o objetivo é o aclaramento. Esse aclaramento se faz necessário e tem como objetivo um lastro democrático. O desembargo de declaração, ele pode e vai ser utilizado também para mecanismo pré-questionador. O que é um mecanismo pré-questionador? Nós vamos falar que o simples fato da interposição do desembargo de declaração, ele vai ter a finalidade de fazer um pré-questionamento ficto. Ficto por quê? Porque é estabelecido pela lei. Antes era muito complicado o manejo dos embasos de declaração para pré-questionar. O pré-questionamento é um requisito de admissibilidade de dois recursos. Recurso especial e recurso extraordinário. Nós temos uma pergunta, vamos responder essa pergunta do nosso ouvinte. Verifica-se que o novo CPC vai trabalhar a ideia de reverter o resultado de uma decisão majoritária. Como funciona essa técnica de inversão? Ela funciona basicamente na ideia de tentar trabalhar a decisão minoritária e transformar a decisão em majoritária. Imagine o seguinte, apelação foi julgada. Dois embargadores votaram em um sentido e outro desembargador votou em outro sentido. A ideia dessa técnica é justamente trabalhar a ideia dos embargos infringentes. Não como o nome dos embargos infringentes, mas sim como uma técnica. Então o objetivo primordial aqui é tentar chamar os outros desembargadores, ou seja, cada câmara tem uma composição de cinco desembargadores, chamando os demais, o que acontece? É tentar transformar a decisão minoritária em majoritária. Esse é o objetivo da inversão, ou seja, tentar transformar a decisão minoritária em majoritária. Voltando aqui ao nosso tempo dos embargos de declaração. Uma grande novidade dos embargos de declaração, que já era um clamor da ideia da jurisprudência do STJ, é justamente trabalhar os embargos de declaração para todo o conteúdo decisório. Antes os embargos de declaração é continha na lei o seguinte ponto, trabalhar o embargo de declaração apenas para sentença e acordo. Agora o desembargo de declaração pode ser para qualquer decisão, seja decisão interlocutória, seja decisão de sentença, seja decisão de acordo. Então é um avanço a ideia do desembargo de declaração. O desembargo de declaração então é um mecanismo de decisão, ou melhor, um mecanismo recursal para tratar de decisões que têm omissão, obscuridade e contradição. Veja bem, o desembargo de declaração interrompe o prazo pressional. O nosso legislador manteve a ideia das multas, toda vez que o embargo de declaração tem um caráter procrastinatório. O que seria um embargo de declaratório com característica de protelatório ou procrastinatório? É justamente para tentar evitar a utilização dele de forma inadvertida. Uma vez reconhecidos os embargos como protelatório ou procrastinatório, o que vai acontecer com os embargos de declaração? O nosso legislador fixou uma multa. Essa multa pode chegar a ter o valor de 2% sobre o valor da causa, o valor da causa atualizada. É a diferença que ocorre em relação ao CPC de 73. O CPC de 73 trabalhava apenas em até 1% na primeira situação de reconhecimento. O Código de 2015 vai ampliar esse valor para 2%. Qual que é o objetivo primordial de estabelecer multa? É justamente para evitar a utilização desavisada dos embargos de declaração com cúmulo procrastinatório ou protelatório. Porque se os embargos de declaração interrompem o prazo pressional, o advogado iria utilizar de forma contínua. E aí, logicamente, que iria tentar buscar sempre a morosidade e não o fim do processo. Então, essa multa de 2%. Caso o advogado ainda insista, nós teremos uma multa até 10% sobre o valor da causa. Uma multa até 10% sobre o valor da causa. Veja bem, veja bem. Essa multa, justamente, tem como objetivo o quê? A não utilização dos embargos como característica procrastinatória. E mais ainda, aí o legislador inova no novo Código Processual Civil de 2015. Qual que é a grande inovação? É, após reconhecido o desembargo como procrastinatório por duas vezes, não vai mais poder ser utilizado ou manejado. E fica condicionado, e vai ficar condicionado o manejo do próximo recurso com o pagamento das respectivas multas. Então, o desembargo de declaração, ele cria todo um efeito contrário ao manejo, contrário ao manejo do procrastinatório. Ou seja, a utilização desavisada, inadvertida, com o intuito à pena de buscar procrastinação ou morosidade. O desembargo de declaração ainda vai trabalhar a ideia do princípio da complementariedade. O que é isso? Ora, o desembargo de declaração, ele interrompe o prazo. Ao interromper o prazo, logicamente, você vai zerar o prazo e vai possibilitar o manejo de outro recurso. Mas imagina a seguinte situação. Uma decisão, uma sentença proferida pelo juiz. O desembargo de declaração pode ser manejado no prazo até de cinco dias. Apelação, no prazo de quinze dias. Mas nada impede quando ocorra a chamada sucumbência recíproca. O que é sucumbência recíproca? A sucumbência recíproca é justamente a possibilidade, tanto do autor como o réu, utilizar do recurso. Por quê? A matéria não foi satisfeita na integralidade, tanto para o autor como para o réu. Então, ambos poderão recorrer. Ou seja, a possibilidade de recurso, tanto pelo autor como para o réu. A sentença teve um julgamento o quê? Parcial. Diante disso, o que acontece? O autor interpõe o desembargo de declaração dentro do prazo de cinco dias. O réu interpõe a apelação, mas ele maneja a apelação dentro do prazo de dois dias. Nada impede. Ele tem o prazo de até quinze dias para interpor a apelação. O que vai acontecer? A utilização do desembargo de declaração conjuntamente com a apelação. Nós sabemos que o desembargo de declaração tem como objetivo não mudar o conteúdo da decisão, apenas aclarar, integralizar o conteúdo, sempre que houver omissão, obscuridade e contradição. Mas nada impede que o desembargo de declaração, diante de uma omissão, venha mudar o conteúdo da sentença. E aí vem a questão do princípio da complementariedade. Voltando ao exemplo dado, imagine novamente, recurso de embargo de declaração pelo autor, recurso de apelação interposto no prazo de dois dias pelo réu. Ora, se o juiz acolher os embargos de declaração, e aí, ao acolher os embargos de declaração, modificar o seu conteúdo, nós vamos ter uma nova decisão. E aí, como ficaria a questão da apelação já interposta? Ora, a gente poderia imaginar o seguinte. Ora, pelo princípio da consumação, aquele princípio que nós estudamos lá naquela outra aula, esse princípio impediria da parte modificar o recurso já interposto. Uma vez interposto o recurso, eu não poderia modificar. Ora, mas a gente não poderia manter esse recurso, por quê? O recurso de apelação, ele se tratava da sentença X. Uma vez acolhido o desembargo, a sentença deixou de ser X para se tornar o que? Y, mudou o seu conteúdo. Diante disso, a gente já começa a falar sobre o princípio da complementariedade. A discussão era doutrinária e jurisprudencial. Agora, o novo CPC resolve o problema. Resolve em que sentido? Ele permite a complementariedade, intimando-se em alta parte, que interpôs recursos, para modificar o seu recurso na medida daquilo que foi alterado pelos embargos e declaração. Isso é extremamente interessante. Isso respeita o princípio do contraditório da ampla defesa. Veja bem, o dispositivo vai deixar muito claro, o dispositivo do nosso CPC vai estabelecer o prazo de 15 dias para que a outra parte venha complementar a apelação, colocando tudo aquilo que foi modificado e, assim, respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Uma situação também muito interessante dentro dos embargos e declaração é o princípio da fugibilidade. O princípio da fugibilidade foi adotado também para os embargos e declaração. Imagine a seguinte situação. O relator rejeita o recurso. O relator recebe um recurso e rejeita o recurso. Ao rejeitar o recurso, a parte interpõe embargos e declaração, entendendo que a decisão do relator foi omissa, obscura e houve uma contradição. O novo Código Processual Civil verifica se o relator constatar que a utilização dos embargos e declaração não se trataria de embargos e declaração, mas sim de agravo interno. Qual é a finalidade do agravo interno? A finalidade do agravo interno é justamente tentar fazer a matéria do relator ser analisada pelos demais esmagadores, porque trata-se de uma decisão monocrática do relator desembargador que impede o julgamento pelos demais desembargadores. Verifica-se a seguinte situação. O relator vê e verifica que não é caso de embargo e declaração. E aí ele fala sobre a possibilidade, aí o legislador vai falar sobre a possibilidade da fugibilidade do desembargo e declaração para ser transformado em agravo interno. O que acontece ao transformar o agravo interno? Ora, o agravo interno tem uma especificação de um requisito formal. E aí ele é muito diferente da estrutura dos embargos e declaração. Os embargos e declaração têm requisitos como omissão, obscuridade e contradição, que deve ser arguido e construído para a respectiva parte. Já o agravo interno, ele tem um outro objetivo. Diante disso, o legislador vai possibilitar que a parte venha complementar, ou melhor, venha preencher os requisitos do agravo interno. Daí vem o princípio da fugibilidade. Os embargos e declaração, ele não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Ele apenas interrompe ao utilizar o prazo recursal para os demais recursos. O novo CPC vai possibilitar, construir, ou melhor, possibilitar que a parte venha solicitar, através de um pedido, através de uma preliminar, o efeito suspensivo. Em regra, os embargos e declaração, ele tem um efeito diferido. O que seria um efeito diferido? Porque os embargos e declaração, ele volta a matéria para o jogador, aquele que prolatou a decisão, para poder retrapasse. Ou seja, o que é esse efeito diferido? É justamente a possibilidade do jogador voltar atrás da sua decisão, uma vez já proferido. Só que ele não tem efeito suspensivo. Ele não suspende a eficácia da decisão. O que é não suspender a eficácia da decisão? Ele não impede que a parte venha implementar os atos da decisão, através de uma execução provisória ou um cumprimento de sentença provisório. Como que eu vou alcançar? Como que eu vou alcançar o efeito suspensivo? Aí, o artigo 126, seu parágrafo primeiro do CPC, vai estabelecer. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator, se demonstrado a probabilidade do provimento do recurso, sendo relevante a fundamentação ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante disso, ao perceber que, ao articular o grave dano ou difícil reparação, o relator ou juiz poderá conceder o que? O efeito suspensivo. Interessante que o CPC, para tentar se harmonizar com a lei de Juizado Especial, Juizado Especial Cível, modificou também os artigos da Lei nº 9.099. Modificou na estrutura dos embargos de declaração. O Juizado Especial ainda mantém embargos de declaração contra a sentença e acordo. Não traza a modernidade do CPC de 2015, que vai admitir embargos de declaração contra qualquer decisão. O novo CPC, ao estabelecer que a ideia de que cabe embargos de declaração contra qualquer decisão, seja decisão interlocutória, seja sentença, seja acordo, ele transformou o embargo em um recurso extremamente democrático. Porque os embargos de declaração, justamente, eram para integralizar, buscar a efetividade das decisões judicionais, aclarar, verificar se as respectivas decisões são fundamentadas. E aí, ao alterar o Juizado Especial, houve uma pequena mudança. Mudou no Juizado Especial a questão dos efeitos. Antes, o Juizado Especial apenas suspendia a contagem do prazo. Agora, interrompe. Então, o Código de Processual Civil de 2015, ele faz uma pequena alteração. E ele modifica o artigo 82 da Lei 9.099, de 95, lá no seu artigo 83, parágrafo 2º. E lá estabelece no seu parágrafo 2º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para sua interposição de recursos. Temos também uma grande inovação nos embargos infringentes. Os embargos infringentes são justamente o objetivo para harmonizar os entendimentos das respectivas turmas. É um recurso que tem como objetivo uniformizar entendimento. Essa uniformização de entendimento, ela se dá claramente entre as turmas dos respectivos tribunais superiores. Nós temos uma pergunta do nosso aluno. Como funciona no novo CPC a possibilidade de inversão do resultado inicial a uma decisão não unânime? O novo CPC eliminou o agravo retido. E aí, dá uma ideia de que não tem um recurso no lugar. Na realidade, o agravo retido do atual CPC de 73, ele tinha o seguinte objetivo. Há uma vez interposto, ele possibilitaria ao juiz que prolato a decisão uma retratação. Caso ele não concordasse, evitaria apenas a preclusão na matéria. E essa matéria poderia ser arguida na apelação, seja nas razões ou contra-razões da apelação. Nós chamávamos aqui o agravo retido, que ele tinha um efeito semelhante a uma bela adormecida. Ou seja, ele só poderia surtir seus efeitos quando chegasse no momento da apelação e a parte poderia arguir como preliminar, nas razões ou contra-razões. O novo CPC, ele traz uma seguinte modificação. Ele só elimina o agravo retido, elimina o agravo retido, mas evita a preclusão da matéria. E ainda continua tendo a possibilidade da parte arguir como preliminar, aquela decisão interlocutória que não se enquadre, aquela decisão interlocutória que não se enquadre dentro do rol taxativo do novo agravo de instrumento, do novo CPC de 2015. Se não enquadrar, ele vai poder o que arguir nas razões e contra-razões da apelação. Ou seja, não havendo nenhuma modificação substancial sobre a possibilidade de arguir como lá nas razões e contra-razões da apelação. Então, continua tendo o momento de resignação. É importante, continuando a matéria aqui, é importante falar sobre o desembargo divergente, trazendo as noções e as principais mudanças. O desembargo divergente, como foi colocado, ele tem como mecanismo principal, que é o uniformizar entendimento de turmas. Veja bem, a turma do STF e STJ, quando há uma divergência entre turmas, o objetivo primordial é pegar essa divergência e harmonizar, uniformizar entendimento. E aí, o novo código, ele traz uma seguinte inovação. Além da análise da turma, ele traz a seguinte inovação, que o desembargo divergente, ele poderá ser utilizado quando a mesma turma tiver alterado pela metade dos seus membros. Ou seja, os embargos de divergência, antigamente, ele é só utilizado de uma turma frente à outra. Agora, é possível, dentro da mesma turma, quando há um quadro de membros que modificaram, justamente porque se mudaram os membros, logicamente, pode ter uma mudança de tese. E aí, justamente, para tentar uniformizar. Em relação aos recursos adesivos, o recurso adesivo é um recurso que nós vamos dar um apelido para ele, chamado recurso carrapato. O recurso adesivo, ele é um recurso que ele vai seguir a apelação. Ele surge na seguinte possibilidade. Qual a possibilidade? Quando eu tenho uma sucumbência recíproca. Veja bem, se eu tenho uma sucumbência recíproca, surge a possibilidade, tanto do autor como o réu, interpor a apelação. Mas imagine o seguinte, o autor interpõe a apelação, mas o réu não. E aí, ao não interpor a apelação, o réu perdeu a oportunidade, a faculdade, de interpor o recurso de apelação. Mas aí surge a possibilidade de interpor o recurso o quê? Adesivo. Esse recurso adesivo, ele vai atrelar ao recurso de apelação, justamente porque o réu também é sucumbente. É um recurso que se adere ao recurso daquele que recorreu e que ele segue a mesma sorte daquele que recorreu. Veja bem, o recurso adesivo, o recurso adesivo, ele poderá ser utilizado sempre quando eu tenho sucumbência recíproca e que um deles não utilize o recurso adequado. A possibilidade do recurso adesivo sobreviver está seguindo a sorte do próprio recurso de apelação. Imagine o seguinte, se a parte desistir, imagine o seguinte, se a parte desistir do recurso de apelação, uma vez desistindo do recurso de apelação, vai afetar e vai sofrer as consequências também da desistência do recurso adesivo, porque ele segue a sorte daquele recurso. É por isso que é um recurso carrapato, ou seja, ele está ligado diretamente ao principal. O principal, uma vez as consequências ocorrem no principal, o acessório também segue a mesma sorte. O recurso adesivo, ele continua sendo aplicado. A apelação, recurso especial e extraordinário. A única mudança que trouxe, que é em relação aos recursos adesivos, foi justamente a eliminação da sua admissibilidade nos embargos infringentes, já que os embargos infringentes deixaram de ser um recurso estipulado no rol taxativo. Agora, vamos responder uma pergunta do nosso telespectador. Como evitar a utilização exagerada dos embargos de declaração? Na realidade, os embargos de declaração, ele tem como finalidade aclarar o entendimento do jogador, toda vez que tiver omissão, obscuridade, contradição. Mas, o seu uso inadvertido, ele pode provocar um caos, e pode provocar um procrastinamento do julgamento. E aí, o que acontece? O embargos de declaração, ele interrompe o prazo. O que interrompeu o prazo? Zera a contagem do prazo para o manejo de outros recursos. Diante disso, o legislador verificou se, caso o recurso de embargos de declaração for utilizado como um critério procrastinatório, ele será fixado uma multa de até 2% sobre o valor da causa. Caso a parte ainda insista com o recurso, justamente porque ele tem um prazo, ele vai interromper o prazo do manejo recursal, se ele insistir no embargo de declaração, o que acontece? A multa chegará a ter 10%. O legislador vai colocar a seguinte situação, uma vez manejado o desembargo de declaração e reconhecido os dois últimos como um procrastinatório, ou protelatório, o que vai acontecer? Vai impedir o manejo novamente do desembargo de declaratório, acabando com a utilização inadvertida dos embargos declaratórios para interromper o prazo, justamente para aquela parte ganhar tempo. Então, esse foi o principal objetivo do desembargo de declaratório, com a multa e com a eliminação da sua utilização, uma vez reconhecido duas vezes como procrastinatório, não poderá mais ser manejado e deverá recolher o respectivo valor para interpor o recurso subsequente. Você vê a importância do desembargo de declaração. Você vê, o desembargo de declaração já tem todo o mecanismo para evitar o procrastinamento. Ainda tem uma segunda hipótese do desembargo de declaração, que ele consegue resolver um problema justamente sobre o pré-questionamento. O que seria o pré-questionamento? O pré-questionamento está ligado como requisito de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. Como que acontecia no CPC de 73? Ora, o pré-questionamento é justamente que a matéria discutida, seja da lei federal ou seja da Constituição, deveria constar num acordo. E o que acontecia? Se o desembargador não constar a discussão da lei federal no acordo ou a discussão da lei constitucional no acordo, a matéria não ocorria o chamado o quê? O pré-questionamento. Não bastava apenas a discussão nos seus anjos razoáveis. Então, era interessante, era extremamente obrigatório ter o quê? De forma implícita ou explícita a questão do pré-questionamento, seja da lei federal ou da lei constitucional, ou da violação da Constituição, melhor falando. Deveria constar num acordo. Porém, como fazer e obrigar um desembargador a constar num acordo? O desembargador de declaração tinha essa finalidade. O desembargador de declaração era utilizado e manejado para pré-questionar a matéria. O grande problema é que, mesmo manejando o desembargador de declaração, os desembargadores não colocavam dentro do acordo ou não tratavam dentro do acordo de forma implícita ou expressa a questão do pré-questionamento. Não pré-questionavam aquela discussão da matéria da lei federal, que é um requisito de admissibilidade do recurso especial, e muito menos a questão do pré-questionamento da lei constitucional, que também é um requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário. O que fazia? Qual seria a solução? A solução seria o quê? Um recurso especial, como acontecia no Código 73. E aí o recurso especial teria o objetivo da violação da lei federal em face dos embargadores de declaração. Ou seja, os embargadores não supriram a deficiência ou a omissão daquela discussão. O novo CPC acaba tudo com isso. Resolve o problema. Resolve o problema em que sentido? O novo CPC, ele vai colocar e vai trabalhar um chamado pré-questionamento ficto. O que é um pré-questionamento ficto? Ora, vai evitar essa utilização de recurso especial para incluir uma matéria pré-questionada já discutida pelas partes. Vai evitar tudo isso. Em que sentido? Uma vez interposto os embargadores de declaração com o intuito pré-questionador, ele vai simplesmente suprir a deficiência do requisito de admissibilidade. Vai falar em pré-questionamento ficto. O que é um pré-questionamento ficto? Vai gerar uma presunção de que a matéria foi pré-questionada. Sendo a matéria pré-questionada, através dos embargadores de declaração, um pré-questionamento ficto, o requisito de pré-questionamento será admitido ou será aceito. Ou seja, agora não vai ser mais obrigatório constar no acordo se o desembargador não quiser colocar. Uma vez interposto os embargos, vai suprir toda essa deficiência. Então, os recursos especial e extraordinários vão ser aceitos. A partir desse momento, nós vamos evitar toda uma discussão, todo um intuito de uma decisão que não era aceita simplesmente porque não constava no acordo. Vai resolver e vai eliminar aquelas chamadas jurisprudências que tinham como intuito apenas criar mecanismos para evitar a utilização do recurso especial ou recurso extraordinário. Justamente porque, pela dificuldade que tinha de o embargo de declaração não ser aceito, não gerar um pré-questionamento fictício, como acontece agora no novo CPC 2015, resolveu toda uma situação onde agora o recurso especial ou recurso extraordinário será aceito. Pois bem, nossa aula trabalhou diversos assuntos. Desses assuntos, nós começamos a falar sobre apelação. Apelação e as modificações que tivemos no novo CPC. Verificamos que a apelação não teve uma mudança muito significativa. Ela continua com seus efeitos, continua sendo tratada semelhante ao que ocorre no Código 73, porém, houve uma modificação extremamente interessante. Os efeitos, ou melhor, criou-se uma técnica de julgamento, que é justamente aquilo que se assemelha aos embargos infringentes. Então, a apelação, acabou tendo e recebendo a situação dos embargos infringentes. Ou seja, toda decisão do tribunal que for majoritária poderá ser utilizada em uma técnica de inversão de resultado. O que é essa técnica de inversão de resultado? Tentar transformar a decisão minoritária em majoritária através, justamente, dessa ideia básica de chamar os demais embargadores e mudar o resultado. Nós falamos também dos embargos de declaração nessa aula. verificamos que uma das grandes evoluções dos embargos de declaração está justamente na ideia de que agora os embargos de declaração podem ser discutidos qualquer espécie de decisão. Antes, era só sentença e acordo. O STJ já afirmava que cabia embargos de declaração também para a decisão interlocutória. Agora, não. Agora, ficou resolvido com o novo CPC. Então, os embargos de declaração ficou claro e resolvido no seguinte ponto. Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão, desde que tenha omissão, obscuridade e contradição. Eu gosto de falar muito que os embargos de declaração têm como objetivo um aclaramento da decisão justamente interligado à ideia da obrigatoriedade das fundamentações das decisões juridicionais. Porque, através dos embargos, eu vou poder demonstrar a deficiência de uma decisão juridicional. A deficiência ou a falibilidade de uma decisão que ela não passou pelos todos os pontos discutidos pelas partes. Todos os pontos, todas as testes desenvolvidas. E aí, os embargos de declaração tentam suprir omissão, contradição e obscuridade. Falamos também sobre o embargo divergente e as suas respectivas mudanças. Antes, o embargo divergente era só decisões que criavam oposição, unificação de decisão de turmas. Agora, a mesma turma, quando tem a mudança de membros, poderá também caber o embargo divergente quando, na mesma turma, há mudança de membros. Justamente porque a ideia com a mudança de membros pode ser mudada e modificada. Esse foi o intuito na nossa aula, trabalhar todos esses recursos em espécie. Na próxima aula, vamos desenvolver o agravo de instrumento, as suas peculiaridades, os seus requisitos, as suas modificações no novo CPC. Vamos falar também do agravo interno, bem como também trabalhar o agravo, que foi modificado o agravo para decisões que são denegadas, decisões de recurso especial e extraordinário que não são aceitos. Aí nós tendemos que falar um pouco sobre o agravo. Então, aguardamos você na próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas Pedro Negri